Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vídeozinho rápido, tá? De como fazer o Watch Reset, a formatação do Realme C11 modelo 2021, tá bom? Lembrando que esse 2021 é um pouco diferente do Realme anterior, que é o do ano passado. Pelo fato desse que já acompanhar o Android Go, o Android Go Edition, ele é um pouco diferente a formatação, beleza? Eu sempre peço que você tenha ciência da sua conta Google e de outras contas que você tenha colocado aqui no aparelho. Porque logo em seguir, assim que você formatar, ele vai pedir para você entrar com essas contas. E se você não souber, o aparelho fica bloqueado, beleza? Fora isso, eu sempre peço que você tenha uma bateria acima de 20%. Por que acima de 20%? Porque se você fazer a formatação dele com a bateria baixa, pode ter perigo dele desligar e estar danificando o aparelho no momento que estiver formatando, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é desligar o aparelho. Desligou o aparelho, você vai ficar pressionado com esses dois botões. Vai pressionar o botão Power e o volume menos, tá bom? Você vai pressionar ele até aparecer a logo da Realme. É normal demorar um pouquinho, tá? Esse logo já continua pressionado, tá bom? Até aparecer esse no comando. Apareceu o logo da Realme, continua pressionado, beleza? Não solta. Pronto, apareceu. Pronto, galera. Quando ele aparecer essa tela aqui, no comando, você vai precisar fazer o seguinte procedimento. Agora você vai apertar o botão Power, tá? Você vai deixar ele pressionado e logo em seguida você aperta o botão mais e solta, beleza? Pressionei. Tá vendo? Desligou o procedimento. Apertou, segura o botão Power, né? E apressiona o botão mais e solta ao mesmo tempo, beleza? Aí logo em seguida ele vai te dar esse menu aqui, ó. Tá vendo? Logo em seguida você vai ver que nessa opção, você vai ver né? Uma, duas, três, quatro, três. Ou seja, acerta a opção, WIP Data Factor Reset. Tá vendo? Você pode controlar, vai descendo por aqui, tá? Sempre pra acima o botão mais, pra baixo o botão menos e pra dar o enter o botão Power, beleza? E aqui na sua opção. Eu venho agora logo embaixo, né? Factor WIP Factor. Data Reset. Dá o OK. E ele tá fazendo a formatação. É normal demorar um pouquinho, tá galera? Isso vai depender de o tipo de armazenamento no aparelho, tá bom? Pronto. Vamos ver. Agora a opção é seguida você em Minim Reboot System No. Aí logo depois de ser feito ele volta pro modo fábrica, né? Ele vai ficar como se tivesse um menu de fábrica. Pra você estar configurando da maneira que você gosta, tá bom? Aí você coloca o idioma que fica a sua preferência. Você pode estar botando senhas novas, tá bom? Essa parte aqui também é normal, também demorar um pouco. Como você está tratando de uma formatação. Ele pode demorar um pouco o carregamento dele por completo, beleza? Em momento algum você desligue o aparelho, tá? Jamais, quando ele estiver nessa logo real, você aperte o botão Power forçando a parada do Wired Reset, beleza? Pronto. Aqui ele já tá com o modo fábrica. Agora é só configurar da forma que você deseja, beleza? Galera, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. E se você é novo, se inscreve no nosso canal pra mais vídeos. E até a próxima.